O Escritório da ONU sobre Drogas e Crime anunciou nesta quarta-feira, 15 de abril, uma parceria com o Centro Internacional para a Segurança do Esporte para ajudar a fortalecer as investigações e condenar os responsáveis por jogos arranjados e manipulações em competições esportivas internacionais. O acordo prevê o desenvolvimento de uma série de programas para apoiar a luta contra a manipulação de resultados esportivos e apostas ilegais e para manter os principais eventos esportivos longe da corrupção. A fixação de match fix is increasingly being viewed as a crime that needs to be addressed through tailor-made legislative responses and effective investigation powers particularly in view of its links with organized crime, corruption and money laundering. Our office is well placed to provide tailored support to member states to address the links between match fixing and organized crime, including corruption, money laundering and other forms of crimes. Para a agência da ONU, a manipulação de jogos se transformou em um negócio transnacional que vale bilhões de dólares, colocando em risco a credibilidade do esporte e criando laços perigosos com o crime. O clave é a co-operação. O importância de compartilhar dados, inteligência e informação entre a lei, a esportiva e a indústria do esporte e a indústria do esporte e entre os países é parametro para derrotar a fixação de match fix. Nós precisamos de um framework internazional que emprega a proteção efetiva contra a fixação de match fix e o crime transnacional. e não organiza crime.